Bom pessoal, adiantei aqui a estreia pra vocês, né? LED 17 e LED 17. Começando aqui com a LED 17. Ajetadorzinho clássico, bandeja de diluição, dispenser jet clean na versão azul escuro, painel vocês já conhecem de cor, né? Acho que já bombou a máquina, já bombou. Agora, o assunto é essa aqui, meu irmão. Tá vendo? Essa aqui deu lá para a LED 17 e vocês podem ver que o painel dela é de 2050. Vocês podem olhar, né? Não tem seletor a LED 17, enquanto a LED 17 tem seletor, mas a LED 17 não tem. O painel dela é controlado por botões, tem a função vapor, tem o medidor de RPMs. Não é medidor de RPMs, tá gente? É um... é um... tipo um cronômetro de quanto tempo dura o ciclo da máquina, né? A fonte tá lá na comunidade do C.O. Lavadoras, tá? Então, galera, só faltam 300... menos de 300 inscritos para a gente chegar a mil e abrir a nossa comunidade. Vai ter muita coisa lá na comunidade, se vocês quiserem. É óbvio que o YouTube... é o YouTube que vai abrir, não sou eu. Né? Se o assunto aqui não é leve 17, é LED 17, né? Dispenser Jet Clean, versão black. A bandeja de diluição estilo LPE 16, LED 14, bem retinha. Vidro temperado aqui, o nome. Aqui na leve 17. É aqui também. Né? O nome é Letrolux. Eu não sei o que que é isso aqui, esse negócio longo aqui, não sei o que que é. Deve ser uma parte do painel aí. Bom, bora voltar lá na LED 17. Gente, eu vou fazer aqui um protótipo, um flick pra clip, que eu vou colocar o filtro da LED 15 na LED 17. E vai virar uma LED 16, né? Então, isso aí, gente. Valeu, falou. Opa, galera. Vai estar disponível nas cores branca e prata, tá? Essa aqui é a prata, vocês podem ver. Aqui a LED 17 está disponível na versão prata. Eu não sei se a leve 17 está disponível na versão branca. Né? Mas tem leve 14, leve 15, leve 17. Branca e prata. Né? E a LED 14, LED 15, LED 17. Branca e prata também. Tem leve e LED. Essas linhas aí vão estar disponíveis pra vocês aí. Mas só quem for rico pode comprá-las. Né? Bom, eu tô aqui, galera, com uma máquina usada na lavanderia. Na lavanderia não, na garagem. Olha lá. Uma máquina usada ali. Né? É lá uma BWB11. Né? Então é isso aí, gente. Valeu, falou. Isso aí, gente. Obrigado.